Neste vídeo, vamos dar uma olhada na imponente e futurista casa inspirada em Star Wars. A fachada da casa é feita de uma liga de metal escuro e resistente, com linhas angulares e refletores de luz que brilham no sol. A primeira parada é a sala de estar da casa inspirada neste universo futurista e Gertner. Assim que você entra na casa, é difícil não ficar impressionado com o design ousado e inovador. As paredes são feitas de metal e plástico brilhante e os móveis são elegantes e modernos, com linhas suaves e contornos arredondados. O chão é de metal liso, dando a sensação de que você está em um lugar completamente diferente daquele que estamos acostumados. A iluminação é outro destaque da sala de estar. As lâmpadas LED piscam e mudam de cor, criando um ambiente ainda mais futurista e as janelas grandes permitem uma vista panorâmica do espaço exterior. Com estrelas brilhantes e planetas distantes ao longe, este é um ambiente luxuoso e elegante, mas também tem um toque de tecnologia avançada e inovação. É realmente um lugar onde você se sente transportado para outra galáxia. Agora vamos para a cozinha da casa inspirada em Star Wars, um espaço futurista e tecnológico que é ainda mais impressionante do que a sala de estar. A cozinha é uma estrutura imponente e moderna, feita de uma liga de metal escura e resistente. As linhas são angulares e estilizadas, os aparelhos e utensílios de cozinha são todos idade e futuristas com display de LED e controle por voz. Fique ligado para a próxima parada em nosso tour pelo mundo de Star Wars. A próxima parada em nosso tour pela casa inspirada em Star Wars é o quarto. Este é um espaço confortável e acolhedor. Mas também tem toques de tecnologia avançada e design futurista. A cama é grande e confortável, com uma cabeceira de metal e plástico brilhante. As paredes são revestidas com painéis de metal e plástico. E as janelas são grandes e circulares, permitindo uma vista panorâmica do espaço exterior. O quarto também tem uma mesa de trabalho e teste com um computador de realidade virtual e um sistema de som surrone. Há também um armário de metal e plástico. Com uma série de compartimentos e prateleiras para armazenar roupas e pertences, a iluminação é fluorescente e brilhante, com lâmbadas leia que piscam e mudam de cor. E o banheiro é moderno e elegante, com chão de metal liso e paredes de vidro. Este é um quarto acolhedor e confortável. Mas também tem toques de tecnologia avançada e inovação. É um lugar perfeito para relaxar e descansar depois de um longo dia explorando o universo de Star Wars. A última parada em nosso tour pelo mundo de Star Wars é a área de churrasco, com certeza. Este é um dos lugares mais divertidos e agradáveis da casa. Da churrasqueira ao ar livre é um destaque especial, com um design futurista e que parece sair de outra galáxia. Este é um lugar perfeito para reunir amigos e familiares e passar horas de diversão e descontração. É realmente uma casa que une luxo, tecnologia e inovação e que se encaixa perfeitamente no universo de Star Wars. Esperamos que tenha gostado deste tour pela casa inspirada neste universo icônico.